Nossos Devaneiros, Lourivaldo Santos e Tião Carreira Este amor bonito queimando em meu peito Mostra meu direito de poder te amar Sinto-me tomado por Teus Devaneiros De mistério cheio pra eu desvendar Tua formosura tanto me fascina Que me alucina entre os Teus lais Vejo-me envolvido nestes Teus anseios Atingindo em cheio os meus ideais Neste universo de sonho e magia que vivemos nós Sinto o seu corpo, ouça a sua voz Dizendo baixinho, meu amor é Teu E na caridade destes olhos lindos foi que eu me tornei Teu dono, amante, santo e teu rei Ninguém neste mundo é mais feliz que eu Lua formosura tanto me fascina Que me alucina entre os Teus lais Vejo-me envolvido nestes Teus anseios Atingindo em cheio os meus ideais Neste universo de sonho e magia que vivemos nós Sinto o seu corpo, ouça a sua voz Dizendo baixinho, meu amor é Teu E na caridade destes olhos lindos foi que eu me tornei Teu dono, amante, santo e teu rei Ninguém neste mundo é mais feliz que eu Fala, seu diretor Dá uma olhada no começo